Essa é a nova dança do verão, pipoco! Essa é a nova dança do verão E todo mundo tá fazendo E você também vai querer fazer Esse novo movimento Mas que sequência é essa, meu irmão? E a mulherada toda dança Se liga que vai começar É o tal de cita levanta Cita levanta Cita levanta Cita levanta É o tal de desce picando Desce picando Desce picando Desce picando É o tal de pina fuda e para E pina a bunda e para E pina a bunda e para E pina a bunda e pina neguinho E pina a bunda e para E pina a bunda e para E pina a bunda e pina a pretinha Esse é o ritmo do povo neguinho Falou meu parceiro, voando a minha oportunidade estourada Uma abração pro meu amigo Tony Canabrava estourado Tamo junto Essa nova dança do verão Que todo mundo tá fazendo E você também vai querer fazer Esse novo movimento Tá gostoso, tá gostoso, vai Eu acho que sequência é essa, meu irmão A bunda e para todos A bunda e para toda dança Se liga vai começar É o tal de cita levanta Vai, cita levanta Vai, vai Cita levanta Cita levanta E aí o tal-lhe desce que canto Desce que canto, desce que canto Desce que canto O tal-lhe pina-punda e para E pina-punda e para E pina bunda, e pina neguinho E pina bunda e para Joga na um, CBB, joga na um, joga na um Atenção novinhas, atenção novinhas Quero todo mundo aqui no movimento com a gente Vem fazer o passeio no Vairau Curitiba o povo neguinho É um tal de cê tá levanta, vai Cê tá levanta, vai, vai Cê tá levanta, cê tá levanta É um tal de desce e quicando, vai Desce e quicando, desce e quicando Desce e quicando, vai, vai, vai É um tal de pina bunda e para E pina bunda e para E pina bunda e para E pina bunda, e pina neguinho E pina bunda e para E pina bunda e para E pina bunda, e pina preciê Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Legenda por Sônia Ruberti